Fala meus reis e rainhas, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós iremos falar de desafios muito peculiares que acontecem nos joguinhos. E um desses é o desafio de zerar determinados jogos sem caminhar com o personagem. Cada jogo com a sua particularidade, uma forma diferente. Mas o fato é que você não pode se locomover usando o WASD ou o analógico. E sim métodos alternativos que vai fazer seu personagem ser impulsionado de alguma forma. Eu já fiz uma parte 1 sobre esse vídeo, então se você não vê, por exemplo, o Breath of the Wild que já foi zerado dessa forma. O Minecraft, Dark Souls também que já foram zerados dessa forma. É porque estão no vídeo da parte 1. Vou deixar aí na descrição, se eu esquecer, adicione aí nos comentários que eu tento adicionar na descrição. E sem mais delongas, então vamos falar desses jogos que foram zerados totalmente sem andar. O que é fenomenal de se ver. A ideia desse vídeo surgiu com um vídeo recém postado do I Am Fade. Inclusive o inscrito comentou no nosso vídeo passado aqui falando do desafio. E é aí que eu tive a ideia de fazer esse vídeo. Então vamos começar com ele. Que simplesmente ele zerou Elder Scrolls V Skyrim sem andar com o personagem. Ele faz um vídeo totalmente bem montado, bem divertido. E lembrando que eu vou adicionar esses vídeos aí na descrição. Mas em resumo, como ele faz para o seu personagem andar, caminhar e simplesmente avançar em frente do jogo. Então, na verdade, a melhor forma inicial do jogo, quando você não tem quase nada para poder aproveitar, é usar o soquinho. Pois é, você dando o soco carregado com o personagem, ele se locomove para frente. Só que isso leva muito tempo. É uma paciência que você tem que ter de santo, porque é realmente demoradíssimo zerar jogos. Principalmente quando tem uma mecânica mais difícil ainda para se locomover. E no caso, é o que aconteceu com Skyrim. E aí você precisa segurar o soco, carregar e ficar andando no soquinho. O que impede ele de usar armas, então ele tem que ir no soquinho mesmo no jogo. Porque as armas do ataque carregado não fazem o personagem se locomover. Ele usa então a alternativa como magia para andar e conseguir ir avançando no jogo. Um processo bem demorado. Mais à frente, ele descobre que tem uma forma de você meio que trocar ali e cancelar a animação. O que faz o personagem andar um pouco mais rápido, assim ele ganha um pouco mais de velocidade. Mas a locomoção inteirinha do personagem é na base do soco mesmo, velho. É assim que vai. Mais para frente do jogo vai conseguindo algumas mecânicas, como aquele shout que te dá um sprint. Que seu personagem pode avançar um pouco, dar tipo um dashzão para frente. O que ajuda, mas tudo isso totalmente com o WASD. Ou né, o left stick esquerdo do mouse totalmente desabilitado. Então ele consegue assim, cara, derrotar chefes andando assim, lutar contra inimigos, passar por quests, aceitar, pegar baús. O mais engraçado de tudo é porque como ele tem uma movimentação limitada, vira e mexe ele acaba acertando NPCs e NPCs indo para cima dele, atacando ele. Ele falecendo, tendo que repetir o processo. Porque né, você se movimenta totalmente na base do tablefinho, aí a galera vai te dar uns tablef de volta. Então basicamente esse desafio se resume totalmente a ele usar magias para poder atacar a distância de forma mais prática. Afinal ele não pode usar nenhum outro tipo de arma. E também sempre seguindo o caminho certinho. Porque né, sem você poder pular, porque você precisa pular e apertar para frente, algo que é proibido. Você não consegue ficar pulando aquelas montanhas ou usando cavalo, por exemplo, para fazer aquelas subidas de 90 graus que só os cavalos de Skyrim conseguem. Não, nem nadar você consegue na real, porque se você cair, você simplesmente não tem como se locomover. Você não pode dar soquinho na água, você não pode apertar para frente para nadar. Às vezes ele cai na água e tem que esperar a correnteza para o personagem de alguma forma conseguir chegar de volta ao fluxo. E ali conseguir andar novamente. Então realmente bem difícil, principalmente para a locomoção do jogo, que torna obviamente tudo muito mais complexo. Mas o combate tudo fica tenso. Mas ele consegue de fato fazer isso. E é suado, mano. É bem suado. Outro jogo aí que é bem difícil de se imaginar fazendo isso, será sem andar, é o Doom Eternal. Isso porque basicamente o Doom é um jogo muito caótico, cheio de inimigos, cheio de take. Você precisa, obviamente, estar sempre se mexendo, atirando, correndo, pegando bala. Mas com a velocidade limitada é bem difícil. Porém, no Doom ele acaba sendo um pouco mais fácil que o The Other Scrolls, pelo fato de que o pulo do personagem, ele automaticamente dá um pulinho já para frente. Então, diferente do Skyrim, quando você pula, ele pula e sobe e cai no mesmo ponto. No Doom não. No Doom você pula, você anda para frente ao mesmo tempo. Então, é o jogo de canguru, basicamente. Ele até substitui o analógico de andar pelo botão de pulo, que aí fica mais fácil. Então, quando ele aperta como se fosse andar, ele, na verdade, está pulando com o personagem. Então, não está fazendo nenhum movimento de deslocar o personagem de uma forma natural. Com exceção nas cutscenes que o personagem anda. Fora isso, ele totalmente joga o jogo dessa forma. O grande problema é que existem partes que é simplesmente terrível para ele. E principalmente as partes que você tem que pular plataformas. Por mais que no Doom você ganhe depois o dash, que você consiga chegar em alguns locais mais fácil. Ainda assim, ele fala que é extremamente difícil. Pelo fato de que você, andando, você consegue andar, pegar impulso e pular apertando para frente. Você ganha uma velocidade de salto maior andando da forma certa do que sem poder andar. E isso daí fez ele ter várias criatividades. Tentar passar, subir parede ali, ficar esguirando pelo cenário para conseguir pular para uma plataforma. Para conseguir pular naquelas barras que ele consegue se lançar para o outro lado. Mas ainda assim, você vê que a parte mais difícil que ele tenta, 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 tenta é plataformas. Ele simplesmente falha muitas vezes porque é extremamente complicado. Fora, obviamente, o combate que também não fica mole assim. Que você não consegue se locomover. Você acaba tendo que ficar pulando para tentar esquivar. Mas, na verdade, você acaba tendo que lutar tomando o máximo de dano possível dos inimigos. Porque não dá para você ter aquela resposta, obviamente, de você andando no jogo. Mas esse desafio do Teleton é muito louco também do Doom, né? E o cara, sim, consegue terminar o jogo até enfrentar o boss final sem pular. E usando algumas stick bombs também que ele fala que ajuda muito ele. E para finalizarmos, nós temos o Mario Odyssey. Que também é zerado desta forma. Porém, aqui ele coloca duas regrinhas. Que é no início, quando o Mario vira o sapo. E no final, ali, da parte do Bowser. Que você não pode, não tem como, né? Você controlar o personagem sem andar. Então, com exceção dessas duas partes. O resto do jogo todo é zerado. Apenas com o joystick direito. Ele até guarda o joystick esquerdo na gaveta. Que é responsável pelo movimento. E só joga com um joystick. É basicamente zerar um Mario com um joystick só. Metade do controle. O que deixa bem complexo. Mas ele tem várias técnicas. O cara já é speedrunner. Já conhece muito o jogo. O que facilita para ele. Então, ele usa a técnica como sair rolando com o Mario. Movimentações do Mario. Pulos. Fica usando a câmera ali. Fica alternando entre câmeras. Para poder girar o Mario de forma correta. E usando o mecanismo do chapéu. De ficar lançando o chapéu. E pulando no chapéu. Para você conseguir se locomover de uma forma mais simples. Eu acredito que a maior dificuldade de todas. Simplesmente são plataformas, né? O Mario é um jogo de plataforma. O que se torna muito mais difícil. Você conseguir se locomover de uma forma correta. Visto que plataformas precisam de uma boa precisão, né? Para você conseguir acertar as coisas sem poder andar. Algo que ele dá um jeito em muitas partes. Faz coisas bem ali. No limite do limite. Várias tentativas para poder conseguir. É algo bem arduoso. Outra grande dificuldade que ele enfrenta. É quando você possui alguns bichinhos, né? Você pode usar o chapéu para possuir. E aí muda a forma de se movimentar. Porque você não tem mais toda aquela locomoção do Mario. Então você vem ele enfrentando chefes. Tentando passar de umas partes sofrendo, cara. Porque é muito difícil de se mexer. Mas ele dá um jeito e consegue. E esse aqui, o bom, né? Que pelo menos ele coloca um contador. Então ele faz mais ou menos em forma de speedrun. E ele leva 10 horas e meia para concluir esse desafio. O que cá entre nós é um tempo excelente. Porque em 10 horas você jogando o Mario Odyssey a primeira vez. Você não termina ele. Ele dura um pouco mais de 10 horas. É óbvio que o cara conhece muito o jogo. Atalhos e caminhos. O que facilita a vida dele. Mas ainda assim, cara. Ele está sem andar. E ele ainda consegue zerar. Abaixo de um tempo de uma pessoa jogando Mario Odyssey a primeira vez, cara. É muito insano esse desafio. E também muito pomposo de se ver guerreiro. E um mito, cara. O cara é muito bom. E vamos se inscrever nesse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Um beijo no popô.